Então, tem algumas consequências. Aqui é a função permissibilidade relativa, digamos, de Yr. Ou seja, a raiz de Yr é o quê? Índice de refração, no nosso caso, se a permeabilidade for do lado. Ou seja, o índice de refração depende de quem? Da frequência. O que mais? E a refração é complexo, não é real. Isso aconteceu por quê? Porque o sistema tem perdas. O grama apareceu aqui e apareceu um número complexo. Se não tivesse perdas, colisões, você teria um número real. Algumas observações que estão aqui anunciadas, pode ver. Então, eu acabei de falar, né? No regime permanente, né? A permissibilidade elétrica é uma função complexa da frequência. Se você sintoniza a frequência do campo, na frequência natural, ômega zero, é o que a gente chama de condição de ressonância, né? Então, se vocês olharem para a expressão, tá certo? Esse aqui vai dar zero, tá? Então, na condição de ressonância, Yr igual a 1 menos, né? J vai dar zero, né? J vai dar zero, 1 menos. J, ômega P ao quadrado, sob ômega gama, né? Certo? Se vocês olharem para a polarização, que é só o segundo termo, né? Isso aqui é a polarização. Isso aqui é a relação entre P e E, certo? Aliás, isso aí é a razão entre P e Y0E, né? Então, P sobre Y0E é igual a menos J ômega P ao quadrado, sob ômega gama, né? O que acontece aqui, né? A polarização na ressonância está defasada de 90 graus no tempo, digamos assim, na relação ao campo aplicado. Isso acontece na ressonância, certo? Se o campo está assim, né? A polarização está a 90 graus, né? Fazendo isso, certo? Talvez eu deixe para vocês descobrir por que isso acontece, certo? Isso é uma razão bem simples, né? A posição de ressonância. A resposta fica a 90 graus defasada em relação ao estímulo, certo? Isso é uma razão simples para isso, né? Vocês têm que pensar na gangorra, vocês... Imagina o exemplo da gangorra, né? Alguém... Balançando... 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 A questão é em que posição é a melhor fazer o estímulo, né? Em cima ou no meio, certo? Em que lugar que ele vai ficar... No momento em que você está com a velocidade zero, que é quando o balanço para, ou no momento em que ele está com a velocidade máxima, certo? Então é isso que vai dizer por que você é a nossa absorção de dois, certo? Essa é a razão. A ressonância é isso, né? Você, com muito pouco esforço, você mantém o sistema sinônico, certo? Bom, em muitos casos, a perda no sistema é pequena, certo? Por exemplo, se você está na faixa de frequências ópticas, né? Esse parâmetro gama, que representa uma frequência... Uma dimensão de frequência... Ele é muito menor, né? Isso aqui é chamado de aproximação lorenciana, né? Isso é para a gente entender bem, certo? As coisas que a gente vê, né? Em espectroscopia, certo? Por exemplo, é muito comum isso acontecer, né? Pequenas perdas, né? Gama muito pequena, certo? Porque gama igual a zero é sem perdas, né? Algum gama diferente de zero. Mas se for pequeno, são pequenas perdas. Muito menor que o meio igual a zero, e muito menor do que a diferença relativa. Se você tem uma frequência grande, tá certo? E sai um pouco da ressonância, né? Então, você tem esse distanciamento da ressonância, ômega zero, ômega zero. Se isso for muito maior do que gama, né? Certo? Então, você tem aí... Você é longe da ressonância do material, certo? Então, eu posso desprezar algumas coisas, né? Se você olhar para a expressão original, O é y relativo, que está aqui. Está aqui cruzado, né? Então, esse termo aqui, ele se torna muito maior do que esse, certo? Isso aqui é a diferença entre a soma, né? Ômega zero menos ômega, ômega zero mais ômega, né? Eu comparo isso com quem? Com gama ômega, né? Isso aqui é muito maior que gama, em módulo, certo? Isso aqui é da ordem duas vezes a frequência, né? Então, esse produto aqui é muito menor que isso. Então, eu posso desprezar. Então, longe da ressonância, está certo? Então, você tem aí... Você quer dizer o quê? Longe da condição de ressonância, né? Então, longe da ressonância do material, y sobre y zero é aproximadamente 1 mais, né? Você despreza aquela parte lá, imaginária, certo? Aí fica só o termo ômega p², né? Sobre, é... É mais mesmo, né? Aí dá certo. Ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, né? Certo? Então, você tem o y real, certo? O y número real, tá? Então, o y relativo é real. Então, você não... O sistema se comporta de forma... Não há defasamento, certo? Entre campo aplicado e polarização, entre campo aplicado e a resposta do... Coisa que eu rodei, né? Uma outra situação interessante é próximo da ressonância, né? Nessa aproximação, eu vou ensinar ainda, né? Próximo de ômega zero, certo? E ainda admitindo pequenas perdas, né? Então, observe, né? Epsilon sobre Epsilon zero é 1 mais, né? Ômega p² é... Ômega zero ao quadrado menos, né? Ômega 2 é mais j ômega gama, né? Se eu tiver com ômega próximo a ômega zero, isso aqui é aproximadamente, certo? Ômega... Isso aqui é aproximadamente ômega zero, né? Tô bem próximo, certo? E essa diferença aqui pode ser escrita assim, né? Ômega zero menos ômega. Ômega zero mais ômega, né? Como ômega tá próximo a ômega zero, isso aqui é 2 ômega zero, certo? Então, você fica com parâmetros constantes e a única variável é uma variável linear, aqui no caso, certo? Então, você fica aí com... Epsilon, eu chamo de Epsilon R, né? Epsilon relativo. É aproximadamente, na aproximação lorenciana, eu, quando falei anteriormente, falei a aproximação lorenciana, eu falei errado, certo? Aquilo ali é só a questão longe, longe da ressonância que a gente tá analisando. Aqui é a aproximação lorenciana, certo? Então, a aproximação lorenciana é quando essas condições são verificadas, né? Gama é pequeno em relação à frequência ômega, tá certo? E você tá próximo da condição ômega igual a ômega zero, né? Então, isso aqui vai dar 1 mais ômega p ao quadrado, né? ômega zero menos ômega vezes 2 ômega zero mais j ômega zero gama, né? Certo? Esse ômega zero você pode botar aí em evidência, tá certo? Você vai ficar com 1 mais ômega p ao quadrado sobre 2 ômega zero Então, na forma cartesiana aí Ficar 1 sobre essa função que a gente quer olhar Ômega zero menos ômega Mais j gama sobre 2 Tá? É, tá correto, tá? Eu acho que tá correto Essa permissividade relativa dá isso aí E a gente agora tira a parte da remagem da área, né? Multiplia pelo conjugado e divide, tá certo? Isso aqui vai dar igual a 1 mais ômega p ao quadrado sobre 2 ômega zero